Dicas para o Saturn Bomberman Segure X, Y e Z até ouvir um som Depois disso, basta apertar para cima para escolher o tempo que você quer jogar Prepare seu Game Boy porque as tartarugas estão chegando Essa dica é para Turtles, Fall of the Foot Clan Durante o jogo, se estiver com a energia baixa, pause e faça a sequência Para cima, para cima, para baixo, para baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A Essa é uma sequência clássica para os jogos da Konami, como este Sua energia voltou a ficar cheia Que beleza, hein?